Vamo que vamo! Família, esse é o final! Jota versus Jornal, DJ! Eu vou matando o jornal, mostrando que eu trouxe Um terço de rima é o brão, um terço de improvisação Fique, fique mais que você vai bater aqui nessa trave Mas por isso você passa mal Hoje é o duelo da vida, será que você é MC nacional? Ou no estado, eu não sei Porque o seu estado é triste quando você trova comigo É fácil me atacar, é fácil te atacar Porque é só um arrancar, grito É o que você faz, mas tá tranquilo Você sabe que eu faço minha rima Tô te batendo e te mostrando que freestyle Hip hop é mais que um aberto de mão Isso é rima, sabe de fato Por isso pra mim você vira fato Fique aquele fato que eu estampo na minha camisa Porque eu saio lá, não me mato É, só que agora se adianta Sabe bem que a rima já te espanca Falando de camisa já garanta Mas hoje você vira bem a estampa Então sai, até porque jornal não subtrai Eu arranco gritaria, então respeita o pai Até porque esse cara, ele não é MC Se você não sabe, a gritaria é o que motiva o MC Então sai, vem a vibe da plateia Até porque esse cara, ele não tá na ideia Ele reclama da vibe, mano, se acostuma Só porque quando você rima, você não tira vibe alguma Ae, vocês ouviram o primeiro round E vocês votam certo pela ordem Barulho para a Jota Barulho para o meu mano, o Jornal 1x0 Jornal, terminou, volta, DJ Levanta a mão então Olha a família É a última chance Mate cara no trap Mate cara no trap Mate cara no trap Então mate cara no trap Mate cara no trap Mate cara no trap Pega a garrafinha, faz o seu trevo Até porque cê sabe mano, você tá no beco Cê sabe muito bem que cê deu goela É a garrafinha, cê não é o saci Eu te ponho, é dentro dela Pra acabar rapaz, aprende como faz Cê sabe meu parceiro, aquilo não satisfaz Falei de saci, vai ser um alvoroço Saci hoje é sem perna, já você é sem pescoço Um pouco sanguinário, aqui eu já ataco Cê sabe muito bem, que moleque desgraçado Cê é santista, aqui já tá Miguel, sou Neymar Cê pode ser estrela, ô Pelé É um amigo aí dentro da garrafa Sabe que mano, eu sou cristalheiro Pode pôr dentro da garrafa, estrega a garrafa E vê se cê faz um desejo Como que o próximo arrima vai enfrentar o Jota lá no central? Eu não sei, talvez eu comece a falar umas rimas Ataque boçal, cê é um animal Mas tá tranquilo, eu te bato na trave Mano, cê sabe que eu passo gol Você que é bato de frente com o Jota no treco Cê sabe que eu tô se fico E no final de tudo eu desmalto Sabe que agora que eu me garanto Cê gritou e gritou, não respondeu nada Jogador fraco, cê ficou no banco Sabe que é fato? Por isso que agora você vai causar Eu tô de bato de frente por isso Que agora eu tô pronto pra ter que matar Você é muito fraco De rima você vive de bastidores Eu vim trazer hip hop, cena do Brasil Essa porra é que é libertador Família, e na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central E na moral Isso é a batalha central Isso é a batalha central Verdade, a licença, o respeito é fundamental Isso é a batalha central Isso é a batalha central Isso é a batalha central Verdade, a licença, o respeito é fundamental Vou te atirar no pique sniper Vou te batendo por isso Que você vai até bater nessa clave Porque eu sou de sol Você não me acompanha Eu tô no nível mais alto Que você pega a garganta Eu nem sei Te corto, corto só as corda vocais Tipo um violão Sabe que eu rimo nos ancestrais Você foi dentro da fase É uma rima e cê fez peio Estourou a corda do violão Melhor cê voltar no recreio Demorou Pode até ter estourado a corda Essa parada O joão não concorda Até porque eu não tô atrasado Ainda bem estourou a corda Eu não vou morrer focado Essa é a questão Vou de julgamento Até porque cê sabe A rima eu me concentro Isso é libertadores Demorou vacilão Não aguento no put Então bora Sair na mão Só morre empolgado Quem deixar vacilação Eu vivo no certo Eu não tô na contramão Mas tá bem tranquilo Não se esqueça Se tem medo de morrer Acorrentado Não vai perder a sua cabeça Tem razão Ele tá fazendo a coisa certa Ele acha que ele tá de mente aberta Mas eu vou falar até uma parada Cê fez a rima certa Mas na batalha errada Não, eu tô na batalha certa Fazer hip hop e essência É o que me desperta Não tem batalha errada Pra quem faz acontecer É só colocar um beat Que eu boto pra fuder Se você bota pra fuder Demorou Tá perdido Esse cara Ele é iludido Cê quer rima na rima Pra fuder os amigos Queria fuder no rap E saiu fudendo Para de gostar em mim Isso aqui é pra fazer rima Não é batalha de toque Mano, sai daqui seu inscrito Cê quer me seguir no Instagram? Cê tá ligado que eu falo a verdade É essência é rima Cê me fez me perder Cê ganhou dois fãs Eu não quero seguir o seu Instagram Até porque cê sabe que Eu não sou seu fã Aliás Esse cara é um idiota Olha a fotinha pro Instagram Vamos tentar a sua derrota Jota Desliga esse negócio aí Por favor Aí Agora já era, mano Votou, votou Não votou Só mês que vem Firmeza? Calma aí, rapaziada Calma lá Calma lá Calma, Jota Respira, meu irmão Respira, meu irmão Minha família, é isso Vocês ouviram Vocês já entenderam Como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para Jota Barulho para Jornão Por vocês é dois a um Jornão, Jornão O grande campeão faz barulho Eu tô voltando Tô me sentindo bem mais preparado Do que eu estava Quando eu rimava no passado Agora eu sei que Jesus tem me mudado Por isso que eu tô pronto Preparado e abençoado Pra fazer isso aqui Pra toda essa plateia Expor o conteúdo Não vou deixar em miséria Por isso que a gente já avança Minha confiança pra fazer isso É ver essas crianças Um dia eu já fui criança Queria voltar Por isso que vocês Tem que aproveitar Até porque crianças É fogo de artifício Chegar na fase adulta A vida, mano, é difícil Tem que trabalhar Tem que sustentar A casa tem família Tem a mãe pra ajudar Uns já tem filho Outros são andarilho E outros escoram até o caminho do gatilho Mas eu tô lutando pra tirar o povo dessa frita Até porque a vida Sem isso ela é mais bonita Acredite no seu sonho Isso que eu imponho Enfrenta nós mesmos Isso que é vergonho Já diria o César Isso não é um campeonato Parece que batalha Isso é um contrato A gente entra aqui pra cometer assassinato Vamos expor amor Porque disso eu já tô farto Chega de ódio Testilado pra vocês Eu agradeço E essa é a minha vez Então Essa porra saiu da minha alma Se vocês estão aqui Uma salva de palmas Aí rapaziada De improvisação Agradeço cada um Que encostou Na multidão Fazendo uma rima na batida Mostrando pra todo mundo Que é rima No final mudar de vida Eu sei Que todo mundo quer melhora Que todo mundo quer crescer Um dia poder Sair da escola Mas tem que estudar Pra garantir uma boa vida Não é só achar Que cê vai viver devagar Tem que trabalhar Tem que trampar O Jornal passou o papo Encostar nas batalhas Quando tiver um espaço Mas aí Da hora Faço de coração Cê tá ligado mano Isso aqui é por improvisação E na moral Isso é a batalha é ser E na moral Isso é a batalha é ser E na moral Isso é a batalha é ser A humildade é esse E esse é fundamental Jornal Jornal Calma aí